O ministro da Saúde da Índia, Golan Nabi Azad, gera polêmica no país após ter dito em uma conferência sobre a AIDS que o homossexualismo é uma doença que atinge cada vez mais pessoas. A doença dos homens que praticam sexo com outros homens é antinatural e não é boa para a Índia. Não somos capazes de identificar onde está ocorrendo, disse Azad. É fácil encontrar as trabalhadoras do sexo e conscientizá-las sobre o sexo seguro. Mas é um desafio encontrar os homossexuais, acrescentou o ministro. Até 2009, o homossexualismo na Índia podia ser punido com até 10 anos de prisão. Apesar de não existir mais esta lei, grande parte da sociedade continua alimentando preconceitos e discriminando este coletivo. Ativistas disseram que as declarações são um atraso e prejudicam o debate no país.